O governo federal abriu estudos e atualizou normas para que os Correios e mais oito estatais sejam privatizadas ou firmem parcerias com a iniciativa privada. De acordo com o Conselho do PPI, o Programa de Parcerias de Investimentos da Casa Civil, estão previstos R$ 1,3 trilhão em investimentos. Na lista está a empresa brasileira de Correios e Telégrafos, responsável, entre outras ações, pelo envio e entrega de correspondências no país. Também passaram a integrar o programa a Telebrás, a Companhia Docas do Estado de São Paulo, CODESP, a Data Preve, o SERPRO, a Empresa Gestora de Ativos, ENGEA, o Centro de Excelência em Tecnologia Eletrônica Avançada, CEITEC, a Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo, CEAGESP e ABGF, Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias. Outras áreas que não são ligadas à infraestrutura também entraram na lista, como a construção de creches, presídios, unidades socioeducativas e a gestão de parques nacionais, como o do Iguaçu, de Jericoacoara e dos Lençóis Maranhenses. A política do governo Jair Bolsonaro é objetiva. Ela visa reduzir o tamanho do governo do Estado brasileiro, permitir que a iniciativa privada leia-se à sociedade brasileira e investidores internacionais possam participar da prestação de serviços à sociedade brasileira. Também foram incluídas a venda de ações excedentes do Banco do Brasil. Segundo o governo federal, o valor arrecadado pode chegar a 2 trilhões de reais. Para cada um desses ativos, eles entram numa linha de produção, numa esteira. Então, primeiro ele vira a prioridade nacional, depois ele vai ganhar uma modelagem, um cheiro de viabilidade. Pode ser que lá na frente a gente chegue, pô, isso não é viável. E aí ele morre. A gente vai desestatizar, ponto. Como? Não sei. O estudo vai dizer o que nós vamos fazer. E aí, lá na frente o conselho vai definir de novo qual é o modelo que vai ser tomado. Isso vale para tudo. E aí, lá na frente o conselho vai definir.